15 em cada 100 habitantes na Zambésia são HIV positivo. Por isso, este ano a província recebe as cerimônias centrais de comemoração do Dia Internacional de Luta contra o HIV-Sida, que se assinalam a 1 de dezembro, sob o lema Priorizando a Prevenção para Acelerar o Combate. As cerimônias serão encabeçadas pela ministra da Saúde, Nazir Abdullah. Legenda Adriana Zanotto